Ai meu Deus, o que é sucesso pra mim? Eu acho que quando eu vejo... Pensar em mim, tá? Por favor. Eu acho que eu me sinto muito realizada e eu sinto que eu sou bem-sucedida quando eu tenho paz de espírito, quando eu deito na cama e eu sinto que eu tô, se não no caminho, mas que eu tô na direção desse caminho, que eu tô alinhada com as coisas que eu acredito. E eu sei que talvez isso pareça muito amplo, genérico demais, mas acho que só quem esteve fora da rota e muito infeliz consegue entender o quão forte é isso. De você deitar na cama e falar, nossa, eu tô realmente fazendo aquilo, vivendo a vida que me cabe, que me faz feliz, eu tô, sabe, seguindo o meu propósito. Me dá muita paz de espírito. Quando eu olho pra trás, tipo, olha, o ano de 2022, eu penso, eu fiz tudo o que eu queria fazer. E o que eu não fiz, eu tô caminhando nessa direção. Eu não tô num sentido oposto, sabe? Porque eu tenho mil coisas relacionadas a sucesso pra mim que não são sucesso. Eu canso de ver gente, não sei, com, se muito de internet então, mas assim, com muito prestígio, com muito sucesso, mas que não tem, não cria relações sólidas do lado de fora. Que não, é o que tem muito dinheiro, mas que, não sei, não curte a vida. Vai ter gente que vai olhar pra mim e vai dizer também, poxa, mas eu não quero viver assim. E aí é meio que por aí, porque cada um sabe, ou deveria saber, talvez muita gente não saiba, o que faz mais feliz, mas acho que você tá vivendo, fazendo, no caminho de fazer aquilo que realmente faz você feliz, e não o outro, e não a expectativa do outro, pra mim é sucesso. Então, quando eu deito na minha cama, eu penso, nossa, tô trabalhando com o que eu amo, poxa, eu viajo, que é a coisa que eu mais gosto, quando eu tô afim de comer, eu como, quando eu não tô afim de sair, eu não saio, eu digo não, é tipo, ah, eu tô assim, realmente eu sou muito bem sucedida, porque eu tô fazendo aquilo que me faz feliz, e tenho relações, e tenho pessoas importantes, e tenho pessoas que eu amo, que me amam, tenho relacionamentos muito sólidos, e, sei lá, dificilmente eu consigo imaginar alguma coisa melhor que isso. Acho que é, irmã. E você se permitiu ser feliz também, né? E aí